Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Dinossauros de plástico presos na lama, lavando dinossauros de plástico sujos de lama! E olha só pessoal, aqui tem dinossauros carnêvoros e dinossauros herbívoros! Opa! Uau! Olha só que da hora pessoal! Um montão de filhotinhos de dinossauros no potinho! Ah, que legal hein! E olha só pessoal, eles são bem coloridos! Mas e aí pessoal, vamos virar esse potinho cheinho de dinossaurinhos na lama? Haha, claro que sim né? Então bora lá! Iaú! Agora sim! Agora eles estão todos sujinhos de lama pessoal! Agora nós vamos lavar eles e conhecer eles também! Então bora lá! E esse filhotinho de dinossauro aqui é o Triceratops! No roço ele é bem bonitinho né pessoal! E aí? E aí? E esse aqui não é filhotinho de dinossauro, pessoal Esse aqui é o filhotinho do Mosasauro E o Mosasauro é um réptil marinho Ele não é dinossauro não, tá bom? E esse filhotinho de dinossauro aqui é o Anquilosauro Nossa, ele é bem fofinho, né? E esse filhotinho? Esse filhotinho aqui vocês conhecem, não é mesmo? Esse aqui é o filhotinho do Tiranossauro Rex E todos esses filhotinhos abrem e fecham a boca, pessoal Pronto! Música Esse dinossaurinho aqui é um filhotinho do Tiranossauro O gatinho de Indominus Rex Olha só que da hora, pessoal! E aí Música Esse dinossaurinho aqui é um filhotinho de dilofossauro! Esse dinossaurinho aqui é um filhotinho da Velociraptor Blue, pessoal! Nossa, que da hora, hein? É muito legal, né? Esse bichinho aqui é bem feroz, hein? É um filhotinho de carnotauro, pessoal! Nossa, esse aqui também é muito feroz! Esse dinossaurinho aqui é um filhotinho de Indoraptor! Nossa, olha os dentões dele! Bem pontudos, hein? E esse aqui é o último dinossaurinho! Ele é um filhotinho de espinossauro! Nossa, que bocão, hein? Ah, prontinho, meus amigos! Lavamos todos os dinossaurinhos e aprendemos os nomes deles também! Ah, então é isso! Eu vou ficando aqui com meus dinossaurinhos super da hora! Mas eu espero vocês amanhã, tá bom? Ah, é o nosso próximo vídeo! Não esquece, não, hein? Tchau, tchau, pessoal!